Música Ô velho, me colocaram em laranjada, essas paradas de desafio é barril, caralho o vídeo tá muito foda Antes de começar a assistir, lasca a mão nesse like logo aí, que o vídeo tá de fuder, compartilha Vou tá postando uma foto agora, tá lá no meu Instagram, Instagram aqui ó Esse Instagram aqui que tá aparecendo na tela, corre lá, curte a foto e tamo junto e acompanha o vídeo aí Oi, por aqui, vou você tomar cachaça? Atrapalhar vagabundo ali na obra, ó Tá pegando um bocado de gente pra trabalhar, por que você não vai trabalhar? Se fosse pra comer eu lhe dar, mas pra beber cachaça eu não lhe dou não Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL